A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogada agora DO BAIANÍNHO Vá와 É Lembrando galera que o placar que está valendo é o placar de cima aqui beleza Vai VAIANÍNHO para mataria passou uma bola ali o BAIANÍNHO Jogada agora do moranguinho Tá afiado ali o Moranguinho Entrega uma bola ali Para o Baianinho Baianinho já tem uma partida Na frente ali galera, que a gente acabou perdendo A primeira partida Beleza? Entrega duas bolas para o Moranguinho Passou a bola E agora o Baianinho de Mauá E vai o Moranguinho para cima da bola Lembrando aí galera De quem não for inscrito no canal Se inscreve e deixa aquele like Para fortalecer cada vez mais O nosso trabalho, beleza? Passou a bola o Baianinho Acabou, acabou Acabou Vamos duplicar em um Primeiro e de novo Cuíra E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É isso aí, senhoras e senhora. É isso aí. 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 Obrigado. 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 Não é fácil Sempre aparece jogador Como o Moranguinho Como o Gula Como vários jogadores O Baianinho ainda está discutindo com eles E vamos brincar mais um tempinho ainda Um abraço para todos Que estão até agora Assistindo esse clássico Baianinho e Moranguinho Um abraço a todos, toda a galera Um abraço para os meus patrocinadores também Tamo junto